E o brasileiro André Sergipano, que está voando na categoria dos médios do UFC, tem novo adversário confirmado e trata-se do jamaicano Uriah Rao, que é um baita de um trocador. É aquele cara que já foi até apelidado de homem ambulância por sair nocauteando todo mundo no TUF. Esse combate está agendado para o dia 16 de abril, ou seja, daqui três meses. E em caso de vitória, o brasileiro vai ficar muito bem colocado na categoria que tem o Adesanya como atual campeão. Ele que tem como seu calcanhar de Aquiles a luta de solo. Não considero o Adesanya ruim de chão, é um cara que se vira bem, não chega a ser, obviamente, o Sergipano ali no jiu-jitsu, mas serve para se virar. Porém, quanto é o brasileiro, o buraco é mais embaixo. E caso o Sergipano vá avançando o Casas, ele tem sim grandes chances de disputar o cinturão. Acredito que até no começo de 2023, supondo que ele vença no Uriah Rao agora e lute mais uma vez em 2022, dependendo do adversário. E vença, acho que ele está com o tire shot na mão. Não precisa nem chegar lá no top 3 ou algo do tipo, visto que o Adesanya já enfileirou todo mundo por ali e já está fazendo lutas repetidas, como, por exemplo, agora contra o Hobbit Whittaker, que vai ser uma revanche. Então, por eliminação, o Sergipano tem chance aí de até estar num top 7, um top 6 e conseguir uma disputa de título. Mas falando desse combate agora, sem pensar lá na frente, ele tem que garantir agora. O que representa de perigo aí o Uriah Rao? Na minha opinião, ele não é aquele cara bobalhão no chão que o André Sergipano vai lá e vai conseguir deitar e rolar do jeito que quiser e finalizar. Não é tão simples assim, tem que ser levado a sério. Quem não se lembra, o cara de sapato, que é faixa preta em jiu-jitsu, de altíssimo nível, o levou pra baixo e não conseguiu êxito em momento algum, que acabou perdendo na luta em pé. Claro que o André Muniz tem aí um nível de jiu-jitsu bem acima do cara de sapato, beleza. Mas isso serve de alerta. O Uriah Rao nunca foi finalizado no MMA e já pegou um alto nível de jiu-jitsu e não sucumbiu. Então, tem que fazer um camp totalmente sério. É claro, não tô dizendo que o Sergipano brinca em serviço. O que eu tô dizendo é que tem que ser mais sério do que aquilo que se imagina. Porque, óbvio, no chão ele é favorito, beleza. Mas se o Uriah Rao conseguir sair de lá e manter a luta em pé, ele é favoritaço a vencer esse combate. Não é um combate tão simples assim. Coloca o Brasileiro, sim, como favorito. Tá voando. O Uriah Rao é aquele cara de altos e baixos, ganha uma, perde outra, ganha uma, perde outra. Nunca conseguiu ser dentro do UFC. Aquilo que a gente imaginava ao vê-lo no Tuf é verdade. Mas é um cara que quando tá na noite dele, a estrela brilha. É difícil de ser batido. Então, muita calma nessa hora. Favorito? Favorito. Mas o trabalho será longo e duro. Mais perto da luta, eu vou fazer uma análise mais completa aqui no canal. Mas eu quero te ouvir. Qual a sua opinião? O que você acha aí do próximo adversário do André Sergipano? Vocês acham que vai ser uma luta difícil, como eu estou imaginando? Ou não? Ele vai simplesmente chegar lá, passar o carro e finalizar ainda no primeiro round? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva aí. Se ainda não for inscrito, deixa o like pra dar aquela moral. Ou deslike também. Se não gostar do conteúdo, para que eu possa fazer uma autoavaliação. E tá sempre buscando entregar o melhor pra vocês. Tamo junto. Valeu e até mais. Valeu e até mais.